Música Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O povo te quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu penso grana, eu penso dor No paraíso perigoso E a palma da tua mão mostrou Eu penso a minha balança É de balança O meu amor E a crise não tem flor Música Música Música